Ô tio, like, pra comprar alimento É, ué E aí galera, quem assiste o canal é teu Android, beleza? Hoje é o que eu venho fazer um vídeo dos melhores aplicativos Pra quem gosta de trolar seus amigos nas redes sociais Vamos no vídeo agora, é nóis Começando com o primeiro aplicativo aqui, Voz do Tradutor Com esse aplicativo você pode mudar a tua voz Só apenas escrevendo o texto Você vai escrever um texto Tipo, eu vou escrever um texto aqui agora pra vocês Oi cara, como vai? Você escreveu o texto e lembra que precisa de internet Viu que é bastante bacana a voz dela É bom, ótimo para trolar com seus amigos Ele tem um sistema ali de você escolher a linguagem por país E também a opção de mudar Tanto pra homem ou pra mulher Vou deixar o mesmo texto aqui Oi cara, como vai? Viu que é bastante legal Galera, tem a opção de avaliar ali É lógico, é muito importante que você avalie o aplicativo Você pode compartilhar nas suas redes sociais Como WhatsApp, Facebook e outras redes aí O próximo aplicativo é o Falsa Notícias Com esse aplicativo você vai criar notícias falsas Ele tem diversas imagens ali por categoria Você cria o título Eu sou péssimo pra criar notícias falsas Sou péssimo como mentiroso também De uma volta Deus me livre, não volta não Vou criar um título aqui Vocês podem ver Vocês criam uma notícia melhor do que a minha, né? Claro Escrevam um texto aqui pra vocês, galera Vai melhorar o Brasil Aí embaixo ali você clica em criar e compartilhar Aí você compartilha com as suas redes sociais O próximo aplicativo é o Waze Simulator É um simulador de conversas para WhatsApp Tanto WhatsApp quanto outras redes sociais Ali você cria o teu nome e do teu contato No caso, o seu contato fake, né? Vai ser um contato que você vai criar um print De um falso contato Eu vou escrever TED Só pra zoar mesmo Ali você escolhe a imagem da galeria Onde tá a imagem, no caso, da pessoa Que você quer fazer a trollagem Eu escolhi uma imagem qualquer aqui Você clica em Create E ali você pode criar vários contatos também Se você quiser Você pode desmarcar a opção ali do Waze Pra não aparecer, é claro E ali você cria a sua conversa No caso, eu escrevi Olá Ali Sente Que é você que tá enviando E Received É que você envia Vou escrever de novo Pra vocês verem Olha lá como vai E clica em Received Você clica em Enviar ali Em Sente Olha lá Já apareceu uma mensagem ali Pra vocês Pode até ver ali Tá? A mensagem ali Aí você pode tirar um print E postar nas suas redes sociais Ou mandar pro seu amigo Falando que tá conversando com o TED O próximo aplicativo é o Memegene Que é um aplicativo pra você criar memes Vocês têm diversas imagens ali E você É só escolher a imagem No caso, eu escolhi a imagem do bebê aqui Vou escrever um texto de boa aqui Uma coisa bem rápida Um Oi Aí você tem a opção de escolher o tamanho Abaixo você escreve o seu subtítulo Você pode compartilhar nas redes sociais Como Facebook, Whatsapp Ou simplesmente Simples Salvar na galeria Ele precisa de internet É claro O próximo aplicativo é Som para o Whatsapp Incrível Mas o meu gravador Ele deu problema E eu não consegui gravar o áudio Mas ele existe alguns Alguns sons ali De alguns memes Na internet Vários memes E É muito divertido Pra você compartilhar Com seus amigos E tal Em grupos de Whatsapp E muitos outros Aplicativo muito bom Galera Recomendo Ele tem a opção ali De você gravar o teu áudio Você pode gravar o seu próprio meme Pra você mesmo Compartilhar com seus amigos O próximo aplicativo É o Mudar Voz com Efeito Um aplicativo muito bom Oi galera Que acesse meu canal Tudo bom com vocês Oi galera Que acesse meu canal Tudo bom com vocês Oi galera Que acesse meu canal Tudo bom com vocês Sim Só vou com o meu Do canal Pra me deixar Sai que era Daqui Oi galera Que acesse meu canal Tudo bom com vocês Oi galera Que acesse meu canal Tudo bom com vocês Bom galera, vocês podem ter vindo no vídeo Ali o aplicativo O aplicativo é muito bom pra você fazer trollage Com seus amigos no Whatsapp Ele tem a opção ali de você naqueles três pontinhos Ali você compartilhar No caso você pode compartilhar com as suas redes sociais O aplicativo é muito bom Galera, espero que tenham gostado do vídeo Deixa um like aí, se inscreva no canal Por mesmo é nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri